O que a gente precisa fazer é o seguinte, essa é a minha visão, a gente precisa fazer com que todos paguem na data correta porque a associação não tem dão de tirar, a associação não tem nem como pegar empréstimo e se tivesse como que pagarem os juros, certo? Nós não temos como fazer isso, mas vocês precisam pagar nem que a gente faça a devolução, a restituição de forma documentada e seja o direito. A gente precisa fazer isso dessa forma, porque senão a gente não vai andar pra frente não, a gente a associação vai ficar o tempo todo caindo nesse mesmo buraco. Olhem, olhem, tenham essa visão, como é que a gente vai trabalhar sem nada? Por que a associação é essa? Eu já falei aqui, quantas coisas eu já falei aqui hoje? Por que a associação da gente é mais cara? Porque a gente não promove o campeonato, quem promove o campeonato são vocês associados. Porque se a gente promove esse campeonato, a gente tiraria da prefeitura um valor que ficasse dentro da associação pra gente poder trabalhar em outras coisas, puxar outras coisas. Eu acho que para as próximas vezes a gente aprende assim. Não é a Assembleia que vai ter que votar a forma de negociação com os técnicos da entidade. A Assembleia tem que cobrar a lisura e a transparência da mesa diretora pra que as fanfares que estejam aqui tem que estar a de plente ou de uma parcelada ou não. Mas não é a Assembleia que tem que dizer que até tal dia tem que estar assim. A Assembleia vai ter que acreditar na diretoria, tá entendendo? E a diretoria vai ter que ter essa transparência. Olha, fanfara e tal, só vai aparecer a opção, vai estar aqui se tiver a de plente ou de um ponto final. Gente, em nenhum lugar do estatuto, a Assembleia tem que titar esse poder de negociação com a diretoria. E se não, pra que valer a diretoria? Pra que tem um conselho fiscal? Tá entendendo? Pra gente não perder mais as testes de vocês, foi bacana porque a diretoria já tem um oxigênio de como vai negociar com as inadimplentes. Mas eu entendo que não é a Assembleia que vai dizer qual a forma, aprovar, de que forma que a diretoria vai negociar com as inadimplentes. Eu também concordo. Olha, como pode ficar mechado de cabeça? Talvez seja mais simples. Bota aí o valor que é pra abrir, que é na sua mão, inclusive. Não, você não tem isso na mão mesmo, viu? Mas, ó, o valor não vai acabar, se o senhor não vai ficar me caixado, faz ninguém. Você tá precisando de dinheiro. Dia 4, todas as bandas, as 24 bandas que tá aqui, 17 bandas, tem que pagar esses 80 reais até o dia 4. O restante dos 5 meses. Vai negociar com você. Eu peço que o senhor não soube ligar. Ele tá falando do meio. Do meio, tá ligado. Porque se você deixar isso pro ano que vem, vai virar a conversa de Maria Chiquinha de todo ano. Ano que vem, é que nem fazendeiro quando não chove. Ano que vem vai chover. O que mais de entender aqui a reunião? O que mais de entender aqui a reunião? Não posso mais solicitar. O 937 já foi aprovado. O que mais de entender aqui a reunião? O que mais de entender aqui o salário mínimo? O que mais de entender aqui o salário mínimo? E que deverão, as corporações com débito na associação, que as corporações que tem o débito na associação tenham negociado até o próximo dia 9 do sete. Se não, não participa do sorteio. Com débito. Tenham negociado até o dia 9 do sete. E a gestante, como é que nós ficamos em duas vezes, em um mês, em um mês, em um mês? Não, aí segue, né? Aí segue, normal. Meio também. Mesmo? Meio também? Não, agora. No dia 9 do sete. Ah, não. Porque a gente tem o prazo até setembro, tá concluindo, né? A gente tem o prazo pra concluir as idades. Ah, não é regulamento aí, tá regulamento aí, não é regulamento. Não, agora para. Que é até concluindo o regulador da comissão que vai... A gente vai ter o regulador da comissão. Então ficou definido. Lê aí novamente pra ele. Pra eles. Vamos lá. A presidente sugeriu que reajustar essa anuidade para um salário mínimo vigente de 937, aprovado com unanimidade pela Assembleia, e que ele haverá as corporações que contêm débito na associação tenham negociado até o próximo dia 9 do sete. Ok, pessoal. E, por favor, que pode acrescentar se ficou também aprovado e que a taxa de inscrição... É... Quanto aí? Uma pergunta aí? Não, mais de 50. Isso, mas não pode dar nada aí. Não ficou? Não pode aprovado a taxa de inscrição, porque eles têm a indicação do Estado. Já existe. É o mesmo valor. Já existe. É o mesmo valor. É o mesmo valor. Olha... Eu vou tomar uma ressalva, eu vou tomar um risco. Aí vai depender realmente. Você tem razão. Tem razão. Porque se aumentar alguma coisa de jurado, etc., aí mexe nesse valor. E aí, agora? Vai baixar o valor. Vai baixar o valor. Vai baixar o valor. Hã? Não. Não. Se houver alguma alteração de valores, digamos, do jurado, etc., aí mexe nesse valor. Pode mexer, tá entendendo? Pode mexer. Peraí viu, gente, rapidinho para vocês já entenderem isso aqui. Dito, dito definido. Porque eu preciso cobrar. Eu preciso fazer cumprir. E aí? Você não pode culpar a gente pelo atraso de vocês. Não é calmo, Adriano. O que foi agora aí? O Adriano está com o campeonato. A gente disse que esse é o campeonato. Não ficou congelado? Não sei. Eu estou falando. Você não está se atualizando. Foi? Você está se atualizando. Então, gente, está congelado. E no final de um ano, o que não pode ficar é a coisa dita por não dita. Porque quando vocês, até o ano passado, estavam aqui em assembleia, vocês definiam coisas e depois vocês se atrapalham e querem votar outras coisas. E isso não pode acontecer mais aqui, não. Eu quero saber que está claro o que a gente está fazendo aqui. Está claro para vocês? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Está claro para vocês? Porque a gente já está claro. Certo? Certo. Outra sugestão. Qual é, gente? Eu acho o seguinte, automaticamente que o promotor de evento ele já seja já um membro da comissão do campeonato. Porque automaticamente já tem os promotores de eventos já são também concorrentes. Nós temos aqui uma... Não, tem um calendário e essas pessoas, mesmo não estando aqui, eles já são automaticamente membros dos convidados. se eles não virem aí no frente. Quem são? Porque é que a gente não está... Não tem. Quem são o... Estão do ano passado? Não, desse ano. Não tem. Esse ano. Quem são os eventos desse ano? Sempre fez. É, que pode ser. Mas tem promotor de evento que não quer. Não pode falar por ele. Não, eu já entendi. Todos os promotores de evento, é isso que você quer me dizer, Ricardo? É, que eu quero fazer. Todos os promotores de evento são automaticamente membros da comissão. Com cuidado para participar da comissão. Entendeu, Amiga? Eu concordo. E você? Com cuidado para participar da comissão. Tem lógica. Tem lógica. Tem lógica. Porque é como se trata da estrutura do evento, etc. O que tem que ver se disso aí? Ah, não é. E quem mais aqui tem interesse, quem está aqui presente em participar dessa comissão, desde Ivan, desde Ivan, ele vai entender. Vamos chamar para reunião. Vamos chamar para reunião. Vamos chamar para reunião. Vamos chamar para reunião. Geanderson da Comunque. Roberto e Paulão também. Paulo e Paulo. Roberto da Comunque. Espera aí. Jorge não. Jorge não mandou. Aí fica aqui, Neyjivan. Neyjivan o quê? Neyjivan. Eu não consigo falar. Eu não posso 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 falar. Neyjivan. Neyjivan você vai ser de que banho? Aqui, né? Eu também. Aí eu falei para você. Falar para qualquer um aí. Não, eu sei. Ele tem uma assim. Ele tem uma assim. Ele tem uma assim. Você vai falar aí. Está aqui em banho, Zé Mano, na comissão. Categoria, Paulão de outra categoria E Fã Júpima, Roberto De outra categoria Agora outra Geranderson, viu? O que eu preciso saber Agora? E Ricardo, vai não? Geranderson é qual banda? É Ele é o professor de evento O professor de evento sai de mim Se tiver Inclusive pode ser Ele foi assim Realmente ele é o professor de evento Tem uma categoria É de uma categoria Dois de cada categoria Dois de cada categoria Tem que ter repetição Não pode ter Menos que tiver repetição Como é repetição? Um exemplo, eu tenho Eu sou do G2 Tem alguma outra cidade que vai realizar Que a gente é do G2? A Olímpica, né? Agora subiu, né? A Olímpica Ela sobe Mas ela não tem Ela nem O G2 Criador Mas eu vou dizer um exemplo Se acontecesse isso O CENHA tem 3 O CENHA tem 3 fazendo O CENHA tem 3 fazendo A gente aqui Eu acho que tem A gente aqui É, tem que dizer A gente aqui A repetição de Esse atribuiu não apresentava mais representante É essa a pergunta É essa a pergunta Não apresentava mais Porque já tem 3 Como faria Como faria Como faria Como faria Quem já tem Eu já tenho Acho que não precisava A gente aqui Aí você já apresenta Nessa lista De visão especial Que a gente já Já tem Já tem Já tem Não Organiza Não Não precisa Não precisa A gente precisa A gente precisa A gente precisa Tal e tal E tal O que eu preciso aqui é definir Sabe por que eu preciso definir isso aqui? Que eu preciso receber dinheiro Eu preciso receber dinheiro de vocês Para poder andar com a Fábio Porque se vocês não definirem junto comigo isso aqui Eu não vou conseguir andar, eu não vou conseguir administrar E vocês aí vão chegar aí e vão dizer A Adriana é incompetente, a diretoria dela é incompetente Por quê? Porque eu preciso definir Eu estou aqui apenas mostrando para vocês Que é inviável trabalhar na associação Que é inviável administrar a associação Milhões de vocês aí que não estão aqui presentes Cadê eles que não estão aqui presentes? Vão dizer que não aceitam Mas eu estou aqui em assembleia fazendo isso, gente Porque o estatuto ele diz que eu preciso definir as coisas em assembleia Outra coisa que vocês precisam ficar sabendo é que O que a gestão faz aqui O presidente da associação faz aqui É cumprir, é fazer com o que vocês decidiram em assembleia Em assembleia E eu vou tesar isso o tempo todo na minha administração Porque eu não posso ser penalizada por algo que vocês decidiram Não posso A comissão do trabalho que foi teleita hoje Ela tem que saber quanto custa o personal Mas tem aqui Não, mas está junto Você está somando aí o valor Estou junto Na sua despesa do ano Você não botou na sua despesa Você não botou na sua despesa o pagamento de jurado Você não botou o pagamento de coordenador de jurado Aí você vai ter outro prejuízo lá na frente Isso é uma cordilha Você tem que pegar aqui Anuidade de... Anuidade de quê? Tája de inscrição A tája de inscrição vai pagar coordenador de jurado Vai pagar jurado Pronto, aí se sobrar troco É saldo para a fábrica Pode ser Entendeu? Porque você não pegou Você vai ter prejuízo Vai ser mais do que 1 mês o seu valor Ou a gente baixe Por quê? Porque senão eu não vou conseguir trabalhar Porque aí os outros meses É aquela negociação Que tem alguns prazos, né? Mas se fosse me parcelar Praticamente já está chegando em 2 Já é Vamos chamar a coisa, né? Pela questão da primeira Somando Somando É, precisamos Somando Se a pessoa chegar aqui no dia 9 É... Pela questão do peso Do valor Porque mesmo assim Daqui isso é R$84 Se você chegar no dia 9 Chega uma banda nova Com três parceiras E os R$350 Daqui entra os R$84 Acho que nem todo mundo tem que... Uma banda nova Uma boa até a banda da casa também Que até daqui a muito tempo Mas não está aqui hoje Porque tem a gente que precisa deixar E sabe que não está acertando E não está acertando Entendeu? Então... Essa é a proposta de Ricardo A proposta de Ricardo Para vocês entenderem... Qual para vocês entenderem? A proposta de Ricardo é A Assembleia definir que os três primeiros meses vão estar pago até o dia 9, que é o dia da Assembleia, mais a taxa do campeonato Essa é a proposta deles Então isso aí, os seis meses eu acredito que os devem ter a Associação já dá para trabalhar Os demais, aí agora que a gente tem que amarrar a duidade, como é que ela vai ser feita Por quê? Porque é como o que foi que falou, que a gente precisa agregar Precisamos durante o processo agregar E uma das queixas era o quê? A Associação, nós sabemos disso, teve conhecimento A FAB é a Associação mais cara do Brasil E por que é que nós somos mais cara do Brasil? Nós já sabemos, por conta principalmente, do custo que nós temos e ainda temos, porque não pagamos Esse ano a gente tem interesse lá, a prefeitura, de sediar a final A gente tem um projeto lá, que os campeonatos lá são lei agora O vereador lá da gente colocou lá e aprovou lá na Câmara Aí entra na dotação assomentária anual da prefeitura O valor já específico para se fazer o campeonato Aí esse ano, desde o ano passado, o que a gente queria fazer na renda, a final Aí só que como foi ano eleitoral, aí o prefeito de lá, ele prometeu a gente Se ganhar, se valia a final Aí esse ano a gente está com um grande interesse de fazer a final Lá a gente já colocou na dotação assomentária anual, já está lá custando O valor para se fazer a final e a gente está esperando só a FAB para dizer como é que quer a estrutura Se quer mudar alguma coisa, se quer colocar alguma coisa A gente vai formar uma reunião lá com o secretário de cultura E ele vai ver o que é que a Adriana, a Raimunda, o que é que quer modificar para poder fazer a final A proposta da gente esse ano para a final é fazer uma final um pouco diferente assim A gente sempre vem questionando que a gente vai para os campeonatos E para as etapas e recebe o troféu Esse ano a gente está com o projeto lá de receber uma contribuição em dinheiro para as campeãs As cinco e cinco grupos, cada grupo receber Seis, né? Tem grupos Cada grupo, cada grupo A gente queria não deixar de dar um troféu Dar um troféu simbólico E a gente vê lá, a gente vai ver depois que fizer a estrutura toda e tudo A gente dividir o restante do dinheiro que vai ficar Que foi colocado na dotação assomentária Para se dividir entre as seis campeãs Aí a proposta da gente é essa As outras coisas que vem se fazendo todos os anos A gente vai continuar cumprindo Com a estrutura, tudo direitinho E a proposta da gente é essa Ver o valor Não tem valor esticulado Não, é porque a gente quer ver assim o que? Vai colocar E depois, é Porque eles já colocaram lá o valor Aí a gente vai ver quanto é que vai ficar Mas eu acredito que não seja menos de R$ 1.500 Ele vai gastar O que ele for gastar lá na estrutura O que só dá Aí ele tem que gastar com o evento Tanto para que a gente cumpra todas as etapas do campeonato Eu acho que, afinal de vocês, vou ser para vocês dois Que tem que ter isso Pense você realmente um espetáculo Algo que seja diferente dos outros anos Diferente das outras O que a gente O que eu já vi no ano passado O que eu já vi no ano passado Foram que não era afinal Foi quase igual a uma etapa do campeonato A gente precisa realmente de um aula a mais De uma apresentação a mais De um requecimento a mais De uma estrutura a mais Entendeu? De um lanche a mais Se for possível E de um aula a mais A data hoje está passando por uma mudança Com a questão voltada para a música É, tivemos uma reunião lá E eu apresento o pessoal lá Nosso conservatório de música E então a gestão hoje Ela está implementando dentro do município A questão do tempo integral No tempo integral a gente tem várias escolas Recebendo fanfarras Outra percussão Aula de balé E a gente tem um centro Que é o nosso conservatório Que lá hoje a gente mandou Uma orquestra sinfônica Uma escola de balé E um coral municipal E eu já venho conversando com o Raimundo Há alguns anos A prefeitura queria fazer a final Mas só queria fazer Com que a gente sentisse esse momento Que a cidade viveja Essa questão de música Que as pessoas tivessem essa educação Apesar de a gente sempre fazer um bom evento Acho que mais sempre um evento de excelência Não desmarecendo os outros Então esse ano a gente resolveu fazer a etapa Porque a etapa A etapa é uma coisa entre a prefeitura e a nova geração Já o final do maturário seria a prefeitura Junto com a geração mais Mais a prefeitura e a fábrica A gente não se envolve tanto na parte administrativa do evento E aí teria essa possibilidade Se a gente quiser a etapa E a final A gente pensa em levar a etapa para a OCD Lá em Praia do Forte Que é o centro de triângulo e seleção Para poder contemplar também A questão do litoral E realizar a final Dentro da estrutura A questão da geração Realiza que é a mesma coisa O nosso evento é um evento Nós temos a estrutura É uma incitada por um todo O evento entraria dentro Do nosso calendário De festividade natalina Então basicamente seria isso O evento da geração Não precisa se planar muito Você já conhece Seria a mesma estrutura A gente poderia até discutir Alguma coisa a mais Mas é dentro Exatamente disso aí Que a gente já realiza Mas é o primeiro ano Que Gitaúna vai assediar Um campeonato Uma praça Um campeonato Uma etapa Então o que eu quero falar Para vocês Gitaúna Apesar de ficar muito distante Em Salvador Mas é Rodovia Federal Uma excelente Rodovia Muito boa A Rodovia divide a cidade Ao meio A cidade é uma cidade Bem localizada O índice de violência E a saúde digital É zero Uma cidade tranquila Que você vê É comum Durante o dia Que vê o pessoal Com o comércio Com o comércio A cidade é pequena Mas o comércio É bem aumentado As pessoas Irem para o banco Com pacote de dinheiro Na pão Isso é raridade Hoje Nosso país Uma cidade Isso não pode ser nem dito Agora lá tem um sistema De segurança A cidade Lá tem um sistema De segurança Montado Pela comunidade Pela prefeitura Sem farda Com a autonomia Para Bem juntamente Com a guarda municipal Não sei se fica essa parte Direita E com a polícia Tudo bem esquematizado Então é difícil lá É bem seguro mesmo E é tranquila A gente sabe que o nosso É o mundo hoje Que está com a escassez de água Mas nós somos Sortudo Por exportar Três grandes rios Em nossa cidade Nós não temos Problemas com água As nossas escolas Lá são bem organizadas Então é uma cidade Tranquila para você ir Você não vai ter problema nenhum A nossa praça Para o evento É uma praça imensa Com espaço Para tudo Eu vou oferecer Com uma unidade tranquila Para quem quiser ir A disposição dele É um convite Sinais de Operadora de Celular Temos três Vivo Tim E claro Não temos a unha ainda Apesar da torcida A unha que instalou ainda Entendeu O Wi-Fi na praça O Wi-Fi na praça Talvez a gente vai ver se consegue O colégio mais próximo Lá da sede da Fanfare A gente tem um sistema de alfa A gente vai ver se a gente vai abrir também Para facilitar com o pessoal Então é isso aí Desde já Estão convidados A gente vai fazer Além disso Além de cumprir Adriana Com as metas Da FAB Que a FAB exige Já tem o conhecimento A gente vai para o concurso dos grupos A gente procura mapear Os pontos positivos Negativos Para no dia Que a gente for promover Não deixar aquilo acontecer Nós vamos Além de cumprir Nós vamos fazer Alguma coisa a mais O que é um sonho Já de Acho que oito ou dez anos A gente promover Mas quando nasceu Esse sonho Eu pedi aos componentes Que primeiro Nós queríamos A nossa sede Assim como Conquistávamos A nossa sede Era para a gente A sede é a primeira A sede de nós Em 2013 Mas parecia Um prefeito lá Que conquistou a gente Mas graças a Deus Hoje o nosso prefeito É o ex-componente da banda O secretário de educação É o vice-presidente da banda O presidente Soreiro Não pode se fazer presente Com o compromisso lá É só O que é um sonho Eu vejo a luz Em você Brighter than the skies Hold on Just let us escape And fly away tonight We have the world In our side And I know Together we'll be alright And you'll see Forever we will go And we'll be alright And we'll be right back 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 And we'll be right